Olha, golpe do falso atendente faz vítima em Paranaíba, hein? O homem perdeu mais de R$ 9 mil. A vítima só percebeu se tratar de um golpe depois que os golpistas tiveram acesso às suas contas e realizaram várias transferências. É pix pra lá, é pix pra cá e pronto. E o prejuízo que fica? Alex Santos, conta pra gente. Um de 52 anos foi vítima do golpe do falso atendente de banco aqui em Paranaíba. Os golpistas transferiram mais de R$ 9 mil da conta do rapaz. A vítima registrou um boletim de ocorrência na primeira delegacia de polícia civil. O caso foi registrado como um estelionato. Segundo a vítima, era por volta das 4h20 da tarde da última quarta-feira que ele recebeu uma ligação de um número com o DVD 34. O suposto atendente informou que a vítima teria sofrido um golpe em sua conta pessoal da Caixa Econômica Federal. O homem recebeu orientação do golpista, que teve acesso às suas contas bancárias. E através da conta do Banco do Brasil da vítima, o golpista realizou três transferências via pix, totalizando R$ 3.621. O valor foi para a conta de uma mulher. Em seguida também foi realizada outra operação por meio do banco Nubank, no valor de R$ 1.800. O valor proveniente de empréstimo foi transferido também para a mesma pessoa. O golpista não parou por aí e realizou também outra transação, agora via cartão de crédito, no valor de R$ 3.587,94. A vítima só notou se tratar de um golpe depois de realizadas as transações. E o prejuízo total foi de R$ 9.008,94. As informações da pessoa e para qual conta os valores foram transferidos já estão em poder da Polícia Civil, que agora investiga o caso.